Quem é aquele gaúcho que subiu pra presidência, dotado de inteligência pra governar o país. É bom chefe de família, de respeito e de bondade, nos deu a tranquilidade, fez nossa pátria feliz. Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho garrasca azul. Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho garrasca azul. Quem é aquele gaúcho que asfaltou o Rio Grande, e deu saúde e lhe mande por tudo que ele tem feito, graças a ti, presidente, hoje o Brasil é um luxo. Meu Deus, quem é o gaúcho que faz tudo tão bem feito? Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho garrasca azul. Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho garrasca azul. Quem é aquele gaúcho que os brasileiros dão viva, na loteria esportiva, ao futebol mais sucesso, que fez a transamazônica no sertão amazonense? Quem é este rio-grandense que nos dobrou o progresso? Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho garrasca azul. Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho garrasca azul. Quem é aquele gaúcho que fez coisas mais de mil, que fez um novo Brasil e não perseguiu ninguém? Olhe bem no rosto dele, veja quanta simpatia, quanta bondade inradia, da onde o gaúcho vem. Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, milho garrasca azul. Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, milho garrasca azul. Médici, milho garrasca azul.